O picadinho na ponta da faca com batata fula. Eu disse bem, mestre? Disse muito bem, excelente, bem expressado. Muito bem. Ele será recheado com os ovos e será ovo estrelado. Temos também o caldo da carne. Temos aqui uma colherinha de farinha de trigo e temos o óleo fula. Temos este cachup. Portanto, este é um produto também da Tropicália que dá muito sabor às refeições e dá cor também. Temos também a mostarda e temos também o molho de tomate. E quanto a isso também o arroz cigala. Será o arroz, o picadinho, será o ovo estrelado e as batatas onduladas fula. Isso é uma novidade. Batatas onduladas fula. Aqui estão as batatas onduladas fula que hoje vão dar o seu brilho, vão brilhar no nosso programa. Até porque nós temos oito caixas dessas batatas para oferecer aos primeiros oito telespectadores que ligarem para nós. Liguem já para nós. Penso que o nosso número já está aí, ainda não está, mas daqui a pouco o número está na nossa tela. E façam-se então este concurso. Estão aqui oito caixas. Os primeiros oito telespectadores que ligarem para nós vão ganhar uma caixa. Imagina, uma caixa para uma família a começar o nosso fim de semana com a Tropicália Batata Fula. Estamos à espera de conversar com o primeiro telespectador. É só ligar e nos atendermos. Já ganhou uma caixa. Por favor, ligue. Já temos um telespectador. Eu queria dizer ouvinte, sabe? Já temos um telespectador no ar. Bom dia com quem falamos. Bom dia. Bom dia. Acaba de ganhar uma caixa de batatas fula. Já ganhou. Mas nós queremos saber o seu nome, por favor. Helena Jorge Sander. Como? Helena Jorge Sander. Senhora Helena Jorge Sander. De onde é que nos fala? Alto Moé. Alto Moé. E que pertinho. Quer vir agora buscar a sua caixa de batatinhas? Sim, 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 pode ser. Pode vir agora. Nós estamos aqui até as 12 horas. Penso que a nossa produção já tomou nota do seu nome. E, por favor, traga o seu bem. Ou qualquer coisa que a identifique, está bem? Está bem, obrigado. Parabéns, senhora Helena, e um bom fim de semana para si na companhia da Batata Fula, está bem? Obrigada. Obrigada, esperamos por si. Estamos aqui à espera de mais uma chamada. Temos mais sete. São sete, sete caixas que temos aqui para oferecer. É só ligar, nós atendemos e já ganhou. Sim, você sabe o que é isso. Eu tenho uma. Eu tenho uma. Será que a gente tem uma pizza, mano? Uma baby. Lady. Make me feel so... Aqui apenas três ingredientes aqui entraram. O óleo Fula, que eu quero utilizar aqui no estúdio. E aí em casa também pode usar o óleo Fula, que ele é muito bom. Ele reduz os cheiros. Você pode fitar peixe ou outro tipo de marisco. Ok. É uma maravilha. É uma maravilha. Não tem problema. Não deixa que o óleo Fula, a cebola picada, que entrou aqui. Então o picadinho na ponta da faca, que também já está aqui. Ainda não colocamos nenhum líquido ou água assim não. Não, não. Então eles já... Então vou em seguida colocar o caldo de frango, que é este. Vou colocar aqui. Ok. Eu sempre aconselho sempre colocar algo. Sempre tem que mexer. Muito bem. Então o caldo de vaca já está aqui. Perdão. Ah, o caldo é de vaca. É de vaca. Porque a carne também é de vaca. Exatamente. Então tem que ser o caldo de vaca. Tudo acompanhado bem, muito bem. Então vou pôr aqui o ketchup. Ketchup. Vamos colocar aqui. Muito fácil. É só... Está vendo? Colocamos aqui esse molho ketchup. Alguns fios de ketchup. Senhor, então, vou pôr aqui. É o mestre Felipe. Está aqui. Muito bem. Olha a quantidade que basta. Quantidade que basta. Que bem. Volta a tapar. E deixa assim. Só mexer. E aí o tom avermelhado agora. O tom avermelhado. Portanto, em seguida, temos também a mostarda. Lembra aqui. Qual é o efeito da mostarda? Também é para dar sabor. É um aroma muito diferente. Um aroma diferente. Este aqui é um pouco azedado. Pois. Então, não difere muito do vinagre, do limão. Muito bom. Então, é muito bom a mostarda. Não pode pôr muito exageradamente. Ok. Pode tapar e colocar no mesmo lugar. Leva a colher e mexe. Muito bom. Sempre usa o pano. Como vê, o olor está muito diferente. É uma quantidade que basta aqui. E, em seguida, neste copo, vamos colocar aqui um pouco de farinha de trigo. Mas muito pouco mesmo. Só para engrossar. Exato. Esta aqui. Fiquemos aqui. Então, foi mais ou menos uma colher. O garfo, ele peneira. Então, tem que ser três vezes. Ok. E aí, deixamos. Mexe um pouco. Fica logo em líquido. Logo em líquido. Então, esta aqui engrossa. Engrossa. Fica mais denso. Fica mais denso. Torna a pasta mais densa. Exatamente. Torna a pasta mais densa. E colocamos aqui. Vem que vale. Está vendo? Está mais denso. Está, está. Mas eu vou pôr aqui mais um copo de água. Mais ou menos um copo de água. Logo que ele estiver a ferver, passado cinco minutos, já estará em condições. Muito bem. E a saladinha. A saladinha, como vê, já está ali a saladinha. Está aqui a saladinha. Vai acompanhar. Eu, daqui a nada, vamos acompanhar o programa. Vou colocar aqui o prato em quatro. Portanto, a salada. O arroz. Que é este aqui. Este aqui é o arroz. Ah, o arroz já está pronto. O arroz já está. Não é magia, não. Como é que se chama este arroz? Estou a ver aqui umas folhas de salsa. É arroz branco. A salsa apenas só para dar uma cor diferente. Como nós tudo das dez tem cor verde. Veja lá aí, veja lá aí. Tem cor verde. Pois, a palavra tudo é verde. Por que nós não podemos, então, decorar a arroz dessa maneira? Porque não é verdade. Sim. Não só branco, então. Então, está assim dessa maneira. Arroz branco. Ok. Mas a salsa não dá nenhum sabor? Não dá um sabor a coxido? Dá, dá um cheirinho agrador. Um cheirinho. Um cheirinho. Dá sim, sim. Suave, mas muito bom. Sim, sim, sim. O aroma é muito bom mesmo. É muito bom. Ok. Então, o nosso picadinho na panela da faca com batata fula já está pronto. A gente vai. E pode daí mostrar. E vamos acompanhar com o sumo também, que é da Tropicália, o comparo. Eu trouxe meu copo, já estou aqui. Já tenho aqui o sumo. Eu vou servir e vou convidar também o cantor que acaba de atuar agora, para ter aqui um almoço. Um almoço, vou dar. Convido aí, se neste momento está a ouvir, pode aproximar cá, por favor, para levar o seu prato. Ok. Suponhamos que não quer com o ovo estrelado, podemos ter aqui o ovo cozido. Aqui é sempre uma alternativa. Qual é o prato que prefere? Claro, só podia ser. Com o ovo estrelado. E também ao nosso convidado. Muito bem. Sim, senhor. Sim, senhor. O nosso convidado também, o inspetor Machakami. Bom apetite para vocês. Sim, senhor. Tropicália.